E aí, geralmente, quando vocês escolhem um lugar para gravar um especial, é um lugar especial também? Na verdade, foi uma escolha da Netflix. Porque novembro do ano passado, a gente não estava com essa liberdade por conta da pandemia. Então, eles quiseram pegar um lugar bem grande, porque eles colocaram mesas e tinham um espaçamento. Então, foi uma escolha deles, não foi uma escolha minha por conta dessas questões. Entendi. Porque também, lembra que era uma doideira, gente. Imagina a gente negociando isso lá. Agosto do ano passado, a gente não sabia o que ia acontecer. Se ia ter mais uma onda, se ia liberar, o que ia acontecer. Então, foi um período meio... Mas eu amei. Porque acabou que coube aquele cenário imenso, que ficou lindo. Cara, o cenário da Bruna, dentro de stand-up mundial, é uma coisa inovadora, no ponto que ninguém nunca fez nada parecido com o que ela fez. É, e eu fiquei muito feliz. É impressionante mesmo. Eu tive que ser topado as minhas ideias. É uma projeção, uma piada gigantesca. O cenário ficou lindo. Aí, tem interação com as minhas piadas. Ficou incrível. O meu cenário é uma parada de... Como assim tem interação? Eu vou assistir, mas como assim tem interação? Eu participei da criação do meu especial inteiro. Então, eu sou... Como é o nome disso? Doida. Isso eu ia falar, Lucas. Workaholic. Então, eu não queria... Como o meu cenário, ele é animado, ele também não poderia chamar mais atenção do que a piada. Então, eu tinha que achar esse equilíbrio entre o cenário que soma e o cenário que rouba, entendeu? Porque eu sei que ele é muito grandioso. Então, eu acho que a gente conseguiu chegar bem nessa linhazinha, assim, que, por exemplo, tem uma parte que eu faço uma retrospectiva da minha vida e que daí eu vou andando no palco e daí, de ano em ano, eu falo um ano e uma coisa, um ano e uma coisa, e daí no telão vai aparecendo o ano e a coisa. A animaçãozinha. Minha piada tinha insolência. Minha peça tinha uma parte assim. E os anos, assim, eles colocam uma arte bem, tipo... Mas era bem mal feito, não era assim? Ah, não. Era só uma... Não, ela realmente foi impressionante. É, tipo, 1984, que é o ano que eu nasci. Aí eu faço uma piada e entra a tela de 1984 com cores que eles usavam nos anos 80, com grafismo. É, ficou muito bonito. Aquela parte dos prédios também, que tem as piadas... A parte dos prédios, é. Mas eu não vou falar pra não dar spoiler, assistam. É, não dá spoiler, não. É... É porque, na verdade, o cenário base é toda uma cidade. Então, são vários prédios. E, na minha cabeça, tem essa explicação porque os prédios têm esse formato fálico, que você que não entendeu, é ro... É... A madeira. Então, como o nome do... P***, amambuba. É, demolição, eu tô justamente tentando destruir esse falocentrismo, né? Falei tão bonito agora que nem pareceu. Nossa. Obrigada, mãe. Fala c*** agora, só pra... C***! Só pra gente voltar. Voltamos à programação normal. Eu falo bonito com a minha equipe, tá? Eu falo bonitinho. Eu defendi meu projeto bonitinho. Porque, assim, eles que te procuraram ou tu que procurou a Netflix? Eles que me procuraram. Eles são sempre de olho nos comediantes. E, daí, a cada ano, eles escolhem dois ou três. É. E tem outro especial de uma mulher brasileira no Netflix? Não, não. Eu fui a primeira. Aí, agora tem eu. Chique demais. Agora tem... Agora tem eu. É. E eu gosto muito, assim, do resultado, porque eu não quis que fosse só um especial. Ai, tipo, só pelo fato de ser de uma mulher. Eu quero que seja de uma mulher e quero que seja do c***o. Porque eu sei o que eu enfrento, entendeu? Tanto que eu enchi muito o saco da Netflix. Eles queriam fazer... Por exemplo, por conta do medo, né? Do negócio da pandemia, eles queriam fazer com bem menos gente ao vivo na plateia. Deu não, gente. Eu sou a primeira mulher. Eu quero esse lugar com o máximo de pessoas que der, né? Dentro da segurança e tal. Aí, conversado, foi e tal. Como as coisas foram liberando. Eles foram liberando pra eu colocar mais gente. Porque eu falei que eu não quero que um especial de uma mulher tenha que... Sim. 20 gatos pingados, sabe? E eu lutei muito com isso, assim. Eu fui bem chato. É, porque no Adesso, tu pega a primeira mulher fazendo um especial do Netflix, o cara olha e fala, uai, tá vazio. Tá vaziozinho. É, porque agora a gente tem essa referência de pandemia, né? Tem um aviso. As pessoas estão de máscara. É. É, as pessoas estão de máscara. Porque daqui a uns anos a galera, ah, nem vai lembrar. Sei lá. Fiquei nessa nóia. Então, eu realmente, eu tentei estar presente em todo o processo criativo. A minha roupa tem um significado. Eu tô com uma roupa que a gente pegou uma inspiração da Trinity, do Matrix. Que é de uma guerreira moderna. Que é uma coisa que eu trago no texto também. Então, tem vários significados. Que não necessariamente ficou muito evidente. Que não necessariamente ficou muito evidente.